A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A agência sai como uma preocupação de informar quem está longe. Tem que estar em todo sítio, deve estar em todo sítio. Mantendo aquilo que eu chamo a ADN da Lusa, que é a qualidade da informação. Tem que estar 24 horas por dia. Com as suas várias características, a independência, a tempestividade. Tem que estar 7 dias por semana. Somos um bocadinho o breaking news, a notícia que acabou de acontecer. Independente, que é rigorosa, são valores que a agência sempre defendeu. Nós somos serviço público e, portanto, nós temos que ter essa capacidade, porque temos a obrigação de... Dar informação factual, informação que é livre. Em que se confia. Trabalhamos para outros órgãos de comunicação social, são os nossos principais clientes. A Lusa é a agência da língua portuguesa. As redes nacional e internacional da Lusa são, de facto, a espinha dorsal da AGES. Que é uma empresa que tem uma marca. É, de facto, insubstituível. Com um peso na sociedade portuguesa muitíssimo relevante. A Lusa tem uma capacidade de produção informativa que é verdadeiramente digna de registro.